O Carini prometeu aí que estava da pausa para a Copa América para melhorar o Corinthians. Se aquele futebol não é de arrancar aplausos, de valer ingresso dobrado, melhorou né Bruno Prado? Melhorou sim, o time consegue finalizar mais. A defesa sempre foi um ponto forte, a questão era de criação, era de ataque. E o time evoluiu nesse ponto, o André passou os números, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. E o time bem na Sul-Americana, onde acredito que tem chance real de lutar pelo título. E no Brasileiro, entre os 6 primeiros, que eu acho que é a briga mais próxima do time do Corinthians. O título eu acho que é uma coisa distante, não impossível, mas é um Corinthians duro de ser batido. É um Corinthians com a cara do que o Corinthians tem sido nos últimos anos, nos seus melhores momentos. Não é um time brilhante, mas é um time extremamente competitivo. E o nosso glorioso Corinthians, Mauro? Mais uma partida consistente contra o adversário nessa condição que a gente falou, 2x0. Se não for um jogo brilhante, vai ser difícil ver um jogo brilhante desse time do Carilho ou qualquer outra equipe. Uma vitória consistente, segura, de uma equipe que está crescendo não só na tabela, mas eu entendo que em desempenho. Eu quero ver mais do Corinthians, a gente sabe que esse time pode fazer mais, até entendo que é só o Carilho. Não, o Carilho quer tentar jogar um pouquinho mais à frente, mas ainda tem algumas travas. O que é bom, de um modo geral, além do resultado, além da proximidade da turma de cima na tabela e na permanência no G6, no caso o G5, vai ter que dar para usar o termo. O Bozzelli mostrando suas qualidades, sendo mais uma alternativa muito interessante para o Carilho e para o Corinthians, a vitória justa. Em relação ao lance do pênalti, só para reiterar, uma das bilhões de mudanças de regras que nem sempre são tão especificadas ou tão comentadas, é uma que eu diria que não passou despercebida, mas é fundamental exatamente de bola na mão, mão na bola. Se criou esse ano, na regra, uma nova figura que é o seguinte, o braço, para quem tem imagem, mas quem não tem, imagina. Quando o braço ou a mão, enfim, está acima da linha do ombro, como eu estou mostrando aqui para quem está podendo ver, ou para trás mesmo, assim, da linha do ombro, agora não tem interpretação se for um movimento não natural, embora não me pareça um movimento natural do jogador. A bola bate, como foi o caso do pênalti, bate e vai para o braço, e ele está acima da linha do ombro, é falta se dendar esse pênalti. Isso está na nova regra. Na regra, não. Isso é brasileirice. Não, não, é International Board, não é brasileirice, isso é regra. Não, não, não. Não, não, a regra continua sendo intenção. Não, 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 Flávio, não, Flávio, não, Flávio. Porque isso é brasileirice. Não, não é brasileirice, é regra do jogo, International Board, eu te mando aqui. Me mande, por favor, porque para mim, a regra continua inalterada. Não, 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 isso mudou. Eu tenho um dado rapidinho do VAR, mas é um dado que é anterior à parada à Copa América. Então, os clubes que mais perderam pontos com o VAR, Fluminense, Goiás, Vasco, Ceará e Chapecoense. Pois é. E aí, depois, já um dado finalizado na rodada de ontem. Se nós tivéssemos a tabela de pontos sem o uso do VAR, o Corinthians seria o segundo colocado, o Santos permaneceria na primeira colocação, aí teria Palmeiras, Flamengo, Atlético, Ceará e São Paulo. Então, sem o uso do VAR. O Corinthians com 53 jogos sem pênalti, o VAR, por isso que o Vampiro defende a extinção do VAR. O Corinthians com 53 jogos sem pênalti, o Corinthians sem o VAR, ele foi campeão do mundo, gente, eu não esqueço disso. Não fale essa bobagem, vai ter que fazer vídeo depois, hein, vai ter que fazer vídeo depois. O Corinthians com 53 jogos sem pênalti. Fora o pênalti, no jogo de ontem, você vê que o Goiás foi massacrado pelo Flamengo e pelo Santos. Ontem, se você analisar, ele perdeu por 2x0. Esse pênalti, e muita gente fala que foi, tem um monte de gente que fala que não foi, essa coisa toda. O Goiás conseguiu colocar duas bolas na trave. Exatamente. Um primeiro tempo, que eu acho que o Corinthians foi mesmo, mas o segundo tempo, cara, foi de um... Foi horrível. Quem estava vendo tem que fazer um esforço sobre-humano para continuar acompanhando o jogo. Foi muito ruim o segundo tempo. Que jogo ruim. Ou seja, o Corinthians está reagindo. Eu acho que a distância é muito grande ainda, 9 pontos para o Santos, né? Podia ser menor, podia estar mais próximo do Palmeiras, tivesse vencido o Clássico, isso não aconteceu. Mas, assim, em termos de produção, e ontem eu lamentei muito quando o Jadson entrou. Eu fico nessa expectativa de que ele volte a jogar. Eu acho que o Corinthians precisa de um cara como ele. Mas esse cara entrou, não conseguiu jogar. Eu acho que ele passou. Eu acho que ele não está conseguindo jogar. Ele não está conseguindo jogar. Faz um ano que ele não joga nada. Um ano. Depois que ele voltou, porque ele não jogou nada. Faz um ano. Eu acho que o Corinthians tem um longo caminho ainda para que o torcedor tenha esperança de título. Ah, 9 pontos. Mas aí é que está, Zé. Foi o que o Tebas falou, né? Eu acho que tem um longo caminho. Qual é o projeto do Corinthians esse ano? O Corinthians fez uma mudança radical. Ele trouxe o cara dele de volta. Mudou completamente o elenco. O elenco é bem diferente. O que é para o Corinthians esse ano? Se o Corinthians chegar na Libertadores, está bom? Está ruim? Ou o Corinthians, porque o Corinthians tem que ganhar título? Não, se chegar na Libertadores esse ano, está ótimo. Está ótimo e com muito boas, para não dizer, ótimas chances para mim de ganhar a Copa Sul-Americana. Aí não, né? O quê? Aí não, né? É, é, não é. A Copa Sul-Americana, bom. Vai pegar o que foi aí. Não é só que ele vai pegar o tipo. Não é isso, gente. Não é isso, não. Não é conquista, bom. É que não é, não. Eu acho. Não, não é conquista. Não é, não é isso. Não é especialidade da casa. Ele vai dar um jeito de perder. O Copa Sul-Americana, ele vai perder. É campeão do mundo, é campeão da Libertadores. É campeão do mundo, aquele torneio de cachaça lá de 2000, pô, não dá. Não, é o torneio oficial, mais difícil que qualquer Mundial de 2005 para cá. Mas para, os caras tomando cachaça, com vulnerável. Não, não, não. O Manchester United, o único jogo que encroçou foi com o Raja Casablanca e tiraram e inventaram um pênalti, pô. O Manchester United não estava afim. O Real Madrid não estava tanto afim. O que é isso? Eu fui agredido. Só porque eu falei do Mundial, pô. Pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Você viu que o Fluminense, sábado, botou uma faixa, né? Campeão Mundial de 52. Mas o Mauro... O Mauro concorda. O Fluminense colocou uma faixa lá. Campeão Mundial de 52. O Palmeiras é campeão de 51, o Fluminense de 52. De 52 dá para discutir em relação ao 51, e mais ainda em relação ao torneio Rivadávia, Correia Média, de 53, vencido pelo Vasco. O Fluminense foi ou foi campeão Mundial em 52? De 52 já não havia. Não era Mundial? Você está fazendo contorcionismo verbal, hein, Mauro? Não, é histórico. Vocês não vão dar uma coisa aqui, não.